Problema no transporte sobre trilhos em São Paulo. A linha 15 Prata do monotrilho ficou paralisada durante essa manhã, depois de dois trens baterem. O acidente aconteceu de madrugada, por volta das quatro e meia da manhã, antes do início da operação comercial, entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na Zona Leste. As composições bateram de frente e as causas ainda serão apuradas. Segundo o metrô, não havia passageiros e apenas os condutores estavam no local. Um deles apresentou dores nos braços e foi levado ao ambulatório. O sindicato da categoria determinou o recolhimento das demais composições da linha, porque o funcionário não teria sido devidamente atendido, o que o metrô nega. 40 ônibus do sistema Paese entraram em circulação.